Há uma semana, o elenco Azurra retornou aos treinos na academia do clube. Voltar na ressacada, poder ter os suportes profissionais aqui, lógico, com proteção, todo mundo se cuidando aí, está sendo muito importante e futuramente nós vamos muito ganhar com isso aí e ajudar o Havaí nos seus objetivos. Sem poder voltar aos treinos nos campos, o Leão da Ilha foca na parte física e de força. Nesta segunda-feira, os atletas passaram por uma avaliação de potência com salto vertical. Para avaliar a evolução dos jogadores desde que retornaram as atividades no clube. O elenco havaiano segue com a programação de treinos somente na academia, além dos treinamentos online. E será assim enquanto o clube aguarda a liberação por parte da prefeitura para as atividades nos campos do CFA. Espero que volte rápido, que estou com muita vontade de voltar a jogar, como meus companheiros também estão com vontade. e espero que tudo volte ao normal para a gente fazer o que nós mais amamos, que é jogar bola e defender o Havaí.